Aposto que você sempre quis saber onde as pessoas mais ricas, inteligentes e importantes do mundo estudaram. Nesse vídeo você vai descobrir quais são e, afinal, quanto custa estudar nas melhores universidades do mundo. E aí, galera? Antes de começarmos o vídeo... Não se esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like... E bora lá! Em quinto lugar está a Universidade Oxford. Situado no Reino Unido e com mais de 900 anos de existência, a universidade conta com cerca de 24 mil alunos, sendo uma das mais antigas do mundo. A estrutura da universidade é impressionante, possuindo uma arquitetura lendária, sendo quase do tamanho de uma cidade. Nessa universidade, já estudaram 26 ex-primeiros ministros, 26 ganhadores do Prêmio Nobel e celebridades, como o físico Steve Hawking, o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton e até mesmo o comediante Mr. Bean. E para ingressar nessa universidade, além de todos os testes rigorosos para avaliar a capacidade cognitiva dos candidatos, o aluno vindo do exterior paga em média três vezes mais caro do que um aluno do Reino Unido, podendo chegar a 36 mil libras, ou seja, a quase 200 mil reais anuais. Em quarto lugar está a Universidade de Cambridge. Fundada em 1209, a universidade é a grande rival de Oxford, no Reino Unido, sendo ambas bem similares até em sua arquitetura. A instituição possui cerca de 18 mil alunos e 11 mil funcionários. Cambridge se destaca por ser a que mais formou alunos que se tornaram vencedores do Prêmio Nobel no mundo. Entre os seus ex-alunos, podemos citar Charles Darwin, Isaac Newton e até o fundador de Harvard. E para estudar nessa universidade, o aluno estrangeiro também precisa pagar bem mais caro. O curso de medicina, por exemplo, custa em torno de 55 mil libras anuais, ou seja, quase 300 mil reais por ano. Em terceiro lugar está a Universidade Stanford. Inaugurada em 1891 nos Estados Unidos, a instituição possui cerca de 16 mil e 400 alunos, e é conhecida como a Universidade dos Empreendedores. Por ser localizada ao lado do Vale do Silício, acaba atraindo mentes criativas e impulsionando a criação de dezenas de startups. Já passou por essa universidade fundador de grandes empresas, como o Yahoo, Netflix, Instagram, Nike, eBay, LinkedIn, Tesla, HP e até mesmo o Google. A universidade possui um dos maiores campos dos Estados Unidos, com mais de 13 mil bicicletas circulando diariamente. A maioria dos estudantes dessa universidade possui algum tipo de ajuda financeira, mas para aqueles que têm condição de arcar com todas as despesas, deve pagar cerca de 76 mil dólares, ou seja, mais de 300 mil reais por ano. Em segundo lugar está o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, também conhecido como MIT. Fundado em 1861 nos Estados Unidos, a universidade possui cerca de 11 mil e 500 alunos, e é a universidade dos sonhos, da maioria dos nens, pois foi lá que surgiram os primeiros jogos de videogame. A universidade possui 95 prêmios Nobel e se destaca muito nas áreas de ciência aplicada, engenharia, inovação e tecnologia, também possuindo uma forte cultura empresarial. O MIT já formou diversos alunos que se tornaram bilionários, como o exemplo do David Kuhl, que morreu em 2019, sendo considerado o 11º homem mais rico do mundo. E o valor para estudar nessa universidade, incluindo os gastos com alojamento, refeição e todas as taxas, o aluno pode chegar a desembolsar até 96 mil 580 dólares, ou seja, cerca de 400 mil reais por ano. O aluno pode chegar a desembolsar até 96 mil 580 dólares, ou seja, cerca de 400 mil reais por ano. Antes de irmos para o primeiríssimo lugar, comente aqui embaixo qual dessas universidades você gostaria mais de estudar. E deixe seu like, hein? Em primeiro lugar está a Universidade Harvard. A universidade foi fundada em 1636 e é a instituição de ensino superior mais famosa e antiga dos Estados Unidos, possuindo mais de 36 mil alunos e tendo a maior biblioteca acadêmica do mundo. A universidade já formou milhares de milionários e dezenas de bilionários, entre eles, Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, Jorge Paulo Leman, fundador da Ambev e Bill Gates, fundador da Microsoft. Além disso, já passaram por essa universidade 49 ganhadores do Prêmio Nobel e 32 chefes de Estado, entre eles, Barack Obama e George Bush. A universidade também possui o MBA mais requisitado do mercado de trabalho e não é à toa que para estudar lá custa em torno de 76 mil dólares, ou seja, mais de 300 mil reais por ano. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti